Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sounik, da TV 247, da TVT, Bloco da Cidadania, etc, etc. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounik. Estou falando 8 de setembro de 2019, 10h30 da manhã, mais ou menos. Olá, Robson Luiz Gonçalves, olá, Calado Verônica, bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos. Já estou com a Folha, já estou com o Globo para comentar com vocês. As últimas notícias, e a notícia mais grave dos jornais de hoje, são as novas revelações da Vaza Jato, que mostram a conspiração. Houve uma conspiração contra a Dilma, comandada por Sérgio Moro, Olá, Walter Kleber, Olá, Tel. Houve uma conspiração da Lala Jato para derrubar Dilma, para impedir que Lula fosse nomeado ministro. A conspiração está provada nas novas mensagens, que se referem ao período de março de 2016. Olá, Morli Fontenelle, seja bem-vinda. Março de 2016, quando o Moro chocou o país liberando o grampo em que a presidente Dilma dizia Lula, dizia Lula, para assinar o termo da sua nomeação. Ao divulgar esse áudio, ilegal, diga-se. Olá, Gilson Souza. Olá, Helio Silva. Helio Silva foi um grande historiador, mas tem um babaca aí, que tem o mesmo nome. Sai daí, ô imbecil, idiota, vai se foder, vai tomar no cu, ô imbecil. Moro, então, divulgou parte dos grampos ilegais. E a parte que ele divulgou, divulgou para dar a entender que Dilma estava nomeando Lula para blindá-lo, para que ele, como ministro, não fosse mais investigado por Sérgio Moro. Essa foi a narrativa que Moro divulgou naquele dia. Logo em seguida, Gilmar Mendes impediu a nomeação de Lula. E o que se verifica com as novas revelações da Vaza Jato é em gravações que Moro não divulgou, que Moro escondeu. Essa é a prova da conspiração. Ele só divulgou outro grampo. Nos grampos que ele não divulgou, Lula estava negociando com Temer a continuidade do governo Dilma. Ele estava indo para o governo para impedir o impeachment, para impedir a ruptura, para impedir o golpe parlamentar que estava sendo tramado, para garantir a governabilidade, para garantir a democracia. E foi isso que Moro ocultou da população. Moro deveria ser preso, conspirador. Conspirou para destruir Dilma. Seu objetivo não é combater, nem nunca foi combater a corrupção, mas sim usar a corrupção como pano de fundo para destruir políticos, para destruir a política. A destruição da política é a destruição da democracia. Moro deveria ser preso, repito. Está na Constituição. Quem conspira para derrubar a democracia é punido. Moro deveria ser punido e não está por aí no Ministério. As novas revelações da Lava Jato são as mais importantes até agora. Mostram claramente o objetivo político. Isso é total desvio de finalidade. A Lava Jato não foi criada para destruir a política, para destruir a democracia, mas sim prender corruptos. Só que o Moro estava usando o combate à corrupção como biombo para derrubar a democracia. Deveria ser preso. Deveria ser preso. Conspirador que derruba, que atua para derrubar a democracia. Tem pena de prisão. Isso está na Constituição brasileira. Conversas do ex-presidente Lula, obtidas pela PF em 2016 e mantidas em sigilo. Enfraqueceram a tese usada por Sérgio Moro para justificar a publicação de diálogo em que Dilma Rousseff trata com Lula a sua posse na Casa Civil. Material examinado pela Folha e pelo Dintercept Brasil indica outras ligações gravadas pela polícia no mesmo dia. Punha em xeque a hipótese de que a nomeação foi feita com o propósito de travar investigações em Curitiba. Não. A nomeação foi feita porque Lula já estava negociando com o Michel Temer a continuidade do governo Dilma. Ele estava negociando a governabilidade e já tinha marcado o encontro com o Michel Temer. É isso que está nas gravações que Moro não divulgou. Conspirador. Ele e Deltan Delanhol deveriam ser presos os dois. Deltan Delanhol, chefe da Força-Tarefa. Sérgio Moro, juiz. Ambos conspiraram contra a democracia brasileira. Ambos atuaram para derrubar Dilma. Ambos atuaram para impedir a nomeação de Lula para ministro-chefe da Casa Civil que já estava negociando com o Michel Temer o fim da crise entre PT e PMDB. o fim da crise brasileira. É a revelação mais importante até agora da Vaza Jato. está aqui na página 4 da Folha de hoje conversas de Lula mantidas sob sigilo pela Lava Jato enfraquecem tese de Moro. A manchete é até muito suave demais muito condescendente com Moro. A manchete deveria ser Moro deveria ser preso Moro conspirou contra a Dilma e conspirador tem pena de prisão pela Constituição brasileira. Matéria assinada por Ricardo Baltazar e Felipe Bastold da Folha Bruna De Lara Paula Bianchi e Leandro Demori do The Intercept Brasil conversas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravadas pela Polícia Federal em 2016 e mantidas em sigilo desde então enfraquecem a tese usada pelo hoje ministro Sérgio Moro para justificar a decisão mais controversa que ele tomou como juiz à frente da Lava Jato. Em 16 de março de 2016 cinco horas depois de mandar interromper a escuta telefônica que autorizara no início do cerco da operação ao líder petista Moro tornou público um diálogo em que então o presidente Dilma tratou com Lula de sua posse como ministro-chefe da Casa Civil a divulgação do áudio de um minuto e trinta e cinco segundos incendiou o país e levou o Supremo Tribunal Federal a anular a posse de Lula às vésperas da abertura do processo de impeachment e da deposição de Dilma. Para Lava Jato o telefonema mostrava que a nomeação de Lula como ministro tinha como objetivo travar as investigações sobre ele transferindo o seu caso de Curitiba para o STF mas registros inéditos obtidos pela Folha e analisados em conjunto com o site de Intercept Brasil indicam que outras ações interceptadas pela polícia naquele dia mantidas em sigilo pelos investigadores punham em xeque a hipótese adotada na época por Moro A reportagem teve acesso a anotações dos agentes que monitoraram Lula com resumos de 22 conversas grampeadas após a interrupção da escuta em março de 2016 Elas foram gravadas porque as operadoras de telefonia demoraram a cumprir a ordem de Moro e o sistema usado pela PF continuou captando as ligações os diálogos que incluem conversas de Lula com políticos sindicalistas e o então vice-presidente Michel Temer revelam que o petista disse a diferentes interlocutores naquele dia que relutou em aceitar o convite de Dilma para ser ministro e só aceitou após sofrer pressões de aliados o ex-presidente só mencionou as investigações em curso uma vez para orientar um de seus advogados a dizer aos jornalistas que o procurassem que o único efeito da nomeação seria mudar seu caso de jurisdição graças a garantia de foro especial para ministros do Supremo as anotações mostram que Lula estava empenhado em buscar uma reaproximação com Temer e o MDB e indicam que seus acenos eram bem recebidos pelo vice-presidente na época visto como fiador da transição para o novo governo que seria formado se Dilma fosse afastada do cargo a PF escutou duas conversas de Lula e Temer na primeira eles marcaram uma reunião para o dia seguinte e Lula disse a Temer que a rejeição enfrentada pelos políticos numa recente manifestação pró impeachment mostrava que o avanço da Lava Jato criara riscos para todos os partidos não só para o PT na segunda ligação após discutir a situação de um aliado do vice-presidente no governo o petista prometeu ser um parceiro e disse que eles deveriam atuar como irmãos de fé segundo as anotações dos agentes da PF Temer respondeu a Lula dizendo que sempre teve bom relacionamento com ele embora os registros mostrem que os policiais prestaram atenção a todas as conversas do ex-presidente o telefonema de Dilma foi o único que a PF anexou aos autos da investigação sobre Lula nesse dia antes que Moro determinasse o levantamento do sigilo do processo mensagens que integrantes da Lava Jato trocaram no aplicativo Telegram obtidas pelo Intercept e analisadas em conjunto com a Folha mostram que um dos policiais na escuta alertou os investigadores para o telefonema de Dilma assim que ouviu a ligação e foi instruído a fazer um relatório não foi o que ocorreu com as outras conversas o mesmo agente usou o Telegram para avisar que Lula também falara com Temer e fez um resumo do primeiro diálogo entre eles com duas horas de atraso nenhum dos investigadores que participava do grupo reagiu a informação no Telegram essa é a grande novidade dessas revelações da Lava Jato que a Polícia Federal também usava esse aplicativo não eram só Sérgio Moro os procuradores os tais três filhos de Januário a Polícia Federal também usava mensagens usava o Telegram para trocar mensagens então vocês estão acompanhando né quando o policial que ouviu a mensagem da conversa Dilma com Lula foi rapidamente instruído a fazer um relatório o que eles conversaram quando ele comunicou as conversas de Lula com Temer não foi instruído a fazer relatório e é claro que a orientação foi do Sérgio Moro ele era o juiz que estava autorizando as gravações Moro o conspirador Moro conspirou contra a democracia brasileira não há mais dúvida deveria ser preso quem atua contra a democracia tem pena de prisão segundo a Constituição brasileira o mesmo agente usou o Telegram para avisar que Lula também falara com Temer e fez um resumo do primeiro diálogo entre eles com duas horas de atraso nenhum dos investigadores que participava do grupo reagiu a informação no Telegram o material examinado pela folha pelo Intercept mostra que o Grampo permitiu que a Lava Jato soubesse do convite de Dilma a Lula com uma semana de antecedência e usasse o tempo para preparar junto com Moro o levantamento do sigilo da investigação e das escutas telefônicas no dia 9 de março de 2016 quando havia apenas especulações sobre o assunto na imprensa o agente Rodrigo Prado ouviu Lula confirmar que receberam o convite numa conversa com o ex-ministro Gilberto Carvalho o policial alertou os outros investigadores no Telegram 10 minutos depois o áudio anexado aos autos pela PF mais tarde sugere que Lula ainda tinha dúvidas sobre a ideia e temia que sua ida para o governo fosse associada a uma tentativa de escapar da Lava Jato para os investigadores porém não havia dúvida de que o objetivo dos petistas era exatamente esse desde o início da escuta telefônica em 19 de fevereiro de 2016 várias conversas interceptadas haviam mostrado que Lula e seus aliados estavam preocupados com o avanço das investigações temiam que ele fosse preso e buscavam apoio de autoridades do governo e ministros de tribunais superiores a força-tarefa à frente do caso em Curitiba acompanhou de perto a interceptação no dia em que soube do convite de Dilma o procurador Deltan Dallagnol coordenador do grupo pediu um CD com todos os áudios estou sem nada para ouvir no carro disse no Telegram em tom de brincadeira para os investigadores havia uma oportunidade para levantar o sigilo da investigação revelando o conteúdo das conversas de Lula antes que sua nomeação como ministro obrigasse Moro a encaminhar o caso à Brasília e a força-tarefa de Curitiba perdesse o controle sobre a investigação Carmen Souza muito obrigado as mensagens obtidas pelo Intercept mostram que o assunto foi discutido com o juiz que pediu relatórios com transcrições dos diálogos considerados mais relevantes em 15 de março na véspera da nomeação de Lula a polícia anexou aos autos da investigação três relatórios e 44 arquivos de áudio continua na página A6 Lula aceitou o convite de Dilma na manhã do dia 16 de março de 2016 enquanto os dois conversavam no Palácio da Alvorada procuradores se reuniram com Moro em Curitiba para discutir o levantamento do sigilo e Deltan que estava em Brasília foi à Procuradoria Geral da República obter aval para a iniciativa Moro mandou interromper a escuta telefônica às 11 horas e 12 minutos depois que a imprensa confirmou a nomeação de Lula no despacho sucinto o juiz disse que o grampo se tornara desnecessário após as buscas realizadas duas semanas antes quando Lula fora levado à força pela PF para depor em São Paulo a demora a demora das operadoras de telefonia para executar a ordem de Moro em 16 de março permitiu que os investigadores continuassem escutando as conversas de Lula por 5 horas com o sistema usado pela PF as ligações são desviadas automaticamente para os computadores da polícia pelas operadoras A primeira pessoa com quem o ex-presidente falou após o encontro com Dilma foi sua assessora aclaraante segundo as anotações feitas pelos agentes na escuta Lula confirmou sua nomeação como ministro mas indicou que estava desconfortável com a situação abre aspas é a transcrição da PF diz que acabou de se foder Lewis L-I-L-S Lula Inácio Lula da Silva diz que ficaram discutindo até meia noite Lewis tem mais incerteza do que certeza Lewis diz que não tem como escapar dela presumivelmente Dilma resumiu a gente que estava na escuta os registros obtidos pela Folha mostram que o ex-presidente manifestou o mesmo incômodo ao falar com seu advogado Cristiano Zanin Martins o ex-ministro Flanklin Martins o presidente da central dos trabalhadores Wagner Freitas e dois jornalistas de sua confiança o tom foi outro nas conversas com políticos com políticos as anotações da PF indicam que Lula expressou a todos entusiasmo com sua ida para o governo apostando em sua capacidade de recompor a base de apoio a Dilma no congresso e promover mudanças na política econômica ao deputado José Guimarães então líder do governo na câmara avisou que estava disposto a conversar até com Eduardo Cunha que rompera com Dilma após assumir a presidência da casa e liderava as articulações para acelerar o processo de impeachment Lula iniciou a conversa com Temer dizendo que queria mudar sua relação com o Palácio do Planalto do qual o vice se afastara após desentendimentos com Dilma o tom foi amistoso abre aspas Lula pede para preparar o uísque e o gelo anotou o agente da PF depois que eles combinaram o encontro no dia seguinte o líder petista compartilhou com Temer sua preocupação com as manifestações pró-impeachment que tinham ocorrido pouco antes no domingo 13 de março uma multidão foram às ruas em São Paulo para demonstrar sua insatisfação com os políticos e seu apoio a Moro e a Lava Jato vejam só quem a população estava apoiando conspiradores contra a democracia só agora estamos sabendo disso quando Inês é morta ninguém ganhou com a manifestação de domingo disse Lula a Temer segundo os registros da PF quem ganhou foi o combate à corrupção e na figura do Moro diz que esse combate à corrupção foi sempre um alimento para golpistas no mundo inteiro quem ganhou foi a negação da política acrescentou o ex-presidente a classe política tem que se unir para recuperar o seu espaço minutos depois Temer telefonou a Lula para falar do deputado Mauro Lopes que Dilma nomeara ministro da aviação civil o vice temia que a indicação fosse vista como afronta pelo partido que ainda não desembarcara do governo mas vetara a ocupação de novos cargos no primeiro escalão para os seus filiados Lula prometeu tratar do assunto com Dilma aspas telefonou as 13 horas e 32 minutos avisou Lula que mandaram assessor lhe entregar o termo de posse para que tivesse o documento em mãos em caso de necessidade o ex-presidente assentiu e os dois desligaram Lula acertara com Dilma que só tomaria a posse na semana seguinte no dia 22 deveria ter tomado posse na mesma hora e nada disso teria acontecido as mensagens obtidas pelo Intercept mostram que o impacto dessa conversa foi imediato entre os investigadores ao contrário dos outros telefonemas aspas estão preocupados se vamos tentar prendê-lo antes de publicarem no diário oficial a nomeação do Lula escreveu Prado no Telegram o procurador Ataíde Ribeiro da Costa concordou com a interpretação já é claro mas isso demonstra ainda mais o desvio de finalidade da nomeação a PF anexou aos autos o áudio com a conversa de Dilma e Lula e o relatório com sua transcrição às 15 horas e 37 minutos o Ministério Público já se manifestar a favor da retirada do sigilo da investigação antes mesmo de tomar conhecimento do diálogo Moro ainda não tinha tomado uma decisão registros no sistema eletrônico de acompanhamento dos processos da Justiça Federal mostram que o juiz examinou com atenção os áudios anexados pela PF o juiz Moro ele determinou a exclusão dos arquivos de duas conversas com advogados de Lula argumentando que envolviam sigilo profissional Moro decidiu levantar o sigilo dos autos às 16 horas e 19 minutos a Globo News noticiou a decisão às 18 horas e 32 minutos e revelou que Dilma fora grampeada uma cópia da transcrição do diálogo que a presidente tivera com Lula naquela tarde foi lida ao vivo depois que a notícia entrou no ar o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima foi o primeiro a avisar aos colegas num grupo que reunia vários procuradores de Curitiba no Telegram ótimo dia risada escreveu Deltan meu Deus disse Orlando Martelo o mundo caiu afirmou a Taíde em Brasília manifestantes se aglomeraram na frente do Palácio do Planalto para protestar contra o governo no plenário da Câmara deputados da oposição pediram a renúncia de Dilma e chamaram Lula de ladrão aos gritos antes que a sessão fosse encerrada em meio a tumulto o procurador o procurador Eduardo Pelela chefe de gabinete do então procurador geral Rodrigo Janot chamou Deltan para entender o que acontecera e lhe dera seu aval ao levantamento do sigilo da investigação pela manhã mas não for avisado de que a Lava Jato tinha grampeado a presidente parece que foi hoje cedo disse Deltan que passaram o dia em reuniões em Brasília mas em contato com os colegas de Curitiba pelo Telegram tudo que sabemos é o que está nos relatórios que te entreguei acrescentou referindo-se as transcrições feitas pela PF antes da conversa de Dilma então é o seguinte a Vasa Jato teve acesso a esses áudios porque eles foram enviados ao Deltan no Telegram as mensagens obtidas pelo Intercept indicam que no fim da noite os procuradores se deram conta de que havia dúvidas sobre a legalidade das decisões de Moro naquele dia eles começaram a debatê-las no Telegram enquanto acompanhavam o desenrolar de manifestações contra o PT em São Paulo e outras cidades Dilma e os advogados de Lula questionaram as decisões do juiz argumentando que sua conversa não poderia ter sido grampeada se Moro já tinha determinado o fim da escuta nem os autos poderiam ter sido divulgados sem que o STF tivesse sido alertado para citações a ela e outras autoridades com foro especial estou preocupado com Moro com a fundamentação da decisão disse o procurador Orlando Martelo no Telegram vai sobrar representação para ele vai sim respondeu Carlos Fernando e contra nós também sabemos disso para Laura Tesla o apoio da opinião pública garantiria proteção ao Lava Jato a população está do nosso lado qualquer tentativa de intimidação irá se voltar contra eles Carlos Fernando recomendou coragem risos 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 após compartilhar com o grupo vídeos de uma manifestação que estava ocorrendo na Avenida Paulista em São Paulo Martelo sugeriu que todos os integrantes da operação renunciassem aos cargos se algo acontecesse com Moro Laura sugeriu que a melhor resposta seria mover uma ação contra Lula e pedir sua prisão para Andrei Borges de Mendonça seria difícil defender a divulgação da conversa de Dilma por causa do horário em que ocorrera mas a maioria discordou aspas o Moro recebeu relatório complementar e o incorporou disse Carlos Fernando nessa altura filigranas não vão convencer ninguém Deltan entrou tarde na discussão e se alinhou com Carlos Fernando abre aspas Andrei no mundo jurídico concordo com você é relevante mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político atuação política do Deltan Delañol confessada por ele mesmo Mendonça disse concordar com o chefe da força tarefa mas insistiu isso terá que ser enfrentado muito em breve no mundo jurídico escreveu o estrago porém está feito e muito bem feito era tarde e os outros integrantes do grupo não se manifestaram mais sobre o assunto Moro não fez nenhuma menção à conversa de Dilma e Lula na decisão que levantou o sigilo dos autos no dia seguinte novo despacho afirmou que não tinha prestado atenção no diálogo anexado aos autos não havia parado antes no ponto mas não vejo maior relevância escreveu a resposta chegou cinco dias depois em despacho do ministro Teori Zavascki relator da Lava Jato no STF ele suspendeu as decisões de Moro e mandou que enviasse os autos da investigação sobre Lula à Brasília observando que o sigilo fora levantado sem nenhuma das cautelas exigidas em lei ao explicar sua conduta uma semana mais tarde Moro disse a Teori que não tiveram intenção de provocar polêmicas e constrangimentos desnecessários e pediu respeitosas escusas mas não reconheceu nenhum erro na condução do processo junto com os autos Moro enviou a Teori um CD com todos os diálogos interceptados pela polícia afirmando que mantiveram em sigilo apenas conversas pessoais com os advogados ou que simplesmente não tem conteúdo jurídico criminal relevante finalmente em junho Teori anulou as decisões de Moro e o repreendeu afirmando afirmando que ele usurpara as atribuições do Supremo ao tratar a conversa de Dilma e Lula como válida divulgar diálogos dela e de outras autoridades conforme na corte e fazer juízo de valor sobre sua conduta sem ter competência legal para tanto mas os efeitos das decisões de Moro eram irreversíveis com base nas conversas divulgadas pelo juiz o ministro Gilmar Mendes do STF impediu a posse de Lula no dia seguinte 17 de março compro o fundamento da crise política a câmara aprovou a abertura do processo de impeachment em abril e afastou Dilma do cargo está aqui a conspiração que derrubou Dilma contada pela Vaza Jato com todos os bastidores de como Deltan e Moro principalmente Moro mas também Deltan atuaram politicamente para impedir a nomeação de Lula ministro e a intenção do Lula era garantir a governabilidade da presidente Dilma era garantir a democracia ele já estava negociando com Michel Temer a continuidade do governo e essas conversas com Michel Temer Moro escondeu mostrando que a intenção dele era política era derrubar Dilma era derrubar a democracia prisão o que ele merece é prisão não há mais como não defender prisão para Moro e para Deltan porque eles conspiraram estão apenas desmoralizados Moro não foi apenas um juiz parcial Moro atuou na conspiração que derrubou Dilma por um golpe parlamentar que Lula tinha todas as condições de impedir eu acho que em matéria de folha essa é a grande matéria de hoje não há outra essa é para mim é a revelação mais importante de todas até agora porque aí está a conspiração essa conspiração e conspiração contra o governo é punida pela constituição não há como não punir o STF terá que tomar providências o STF não pode deixar passar em brancas nuvens revelações graves gravíssimas como essas bom já que eu comprei o globo vamos ver o que diz o globo de hoje Miriam Leitão literatura resiste e amplia espaço democrático apreensão de livros na bienal do livro de ontem foi autorizada por um juiz e agora será julgada pelo STF Ascani Selemi Escolas para Militarizar Consciências Lauro Jardim Frota Soldado a Serviço de Rodrigo Maia Lacrados protesto contra a censura Lacrados 14 mil livros com temática LGBT foram distribuídos na bienal em protesto após decisão da justiça fiscais da prefeitura do Rio voltaram ao local do beijo ao sexo estudiosos e artistas debatem o que é pornografia Bernardo Melo Franco escreve na página 3 do Globo de hoje é claro que o Globo não tem a repercussão da Vaza Jato porque a Vaza Jato saiu hoje na Folha Bernardo Melo Franco escreve derrotados e divididos na semana passada a oposição promoveu dois atos públicos contra o governo de Jair Bolsonaro os protestos mostraram como os traumas da derrota em 2018 ainda dividem a esquerda a exemplo do que aconteceu na campanha Ciro Gomes e Fernando Haddad evitaram dividir o mesmo palanque na segunda-feira Ciro participou do ato direitos já em São Paulo Haddad foi convidado mas não apareceu dois dias depois o petista desembarcou em Brasília para o lançamento de uma frente parlamentar nacionalista desta vez Ciro não deu as caras o jogo de gato e rato tem sido comum desde a posse do capitão os ex-presidenciáveis chegaram a se cruzar no último dia 30 na abertura de um festival de cinema em Fortaleza o clima foi de constrangimento para desgosto de Ciro a plateia saudou a chegada de Haddad com gritos de Lula livre eles se cumprimentaram rapidamente e se afastaram o presidente do PDT Carlos Lupe admite que a tensão só aumenta desde fevereiro quando o ex-governador do Ceará bateu boca com estudantes por causa de Lula o Ciro e o PT ficaram quase inconversáveis estamos tentando evitar que isso vire uma guerra sem fim disse o PDT o Brasil está vivendo o Brasil está vivendo um momento grave é hora de ter um pouco de juízo de pensar acima dos interesses individuais apela a disputa entre ciristas e lulistas não é o único problema a imobilizar a esquerda em 2019 no lançamento da frente parlamentar o ex-presidenciável Guilherme Boulos do PSOL reconheceu que a oposição tem penado para acompanhar a velocidade de Bolsonaro aspas a cada dia são dois ou três absurdos você levanta de manhã e ele demitiu o presidente do INPE quando vai reagir ele já indicou o filho para ser embaixador depois ele pauta a venda de um banco público nesse ritmo eles tentam paralisar a nossa reação disse Boulos pelo visto estão conseguindo diz Bernardo Melo Franco foi pura estratégia eleitoral ainda escreve Bernardo Melo Franco foi pura estratégia eleitoral a tentativa do prefeito Marcelo Crivella de ressuscitar a censura na Bienal do Livro na quinta-feira o bispo usou as redes sociais para informar que mandou recolher uma obra de quadrinhos com conteúdos impróprios para menores em tom de escândalo ele exibiu uma imagem que dois personagens masculinos se beijam no dia seguinte reforçou o factóide ao enviar fiscais da Secretaria de Ordem Pública para uma distoria no Rio Centro a ameaça de aprender livros era claramente inconstitucional mas atraiu as atenções para um público para um político que não consegue se destacar pela boa administração Crivella disputará outro mandato em 2020 e aposta na agenda de costumes para recuperar sua imagem como eleitorado conservador o prefeito não é o único a seguir a cartilha do obscurantismo na terça passada o governo de São Paulo João Dória mandou recolher apostilas da rede pública alegou que os textos fariam apologia à ideologia de gênero com isso deixou os alunos sem material didático de oito disciplinas o objetivo de Crivella e Dória é o mesmo pegar carona no discurso moralista que ajudou a eleger Bolsonaro de Crivella de Crivella e Dória 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 O Jânio de Freitas publica um artigo hoje na Folha a respeito dessa cirurgia do Bolsonaro, essa cirurgia que ele está fazendo hoje. E o Jânio de Freitas sugere que ele está usando esse pretexto para fugir da Assembleia Geral da ONU. Férias sem viagem. As datas agendadas para a cirurgia reparadora de Jânio Bolsonaro hoje e para seu discurso na Assembleia Geral da ONU, 24 desse mês, juntam-se em uma utilidade não originária do acaso. Ao informar da hospitalização, Bolsonaro falou em férias de 10 dias, talvez 12. Duração bem maior e com o fim mais próximo da viagem aos Estados Unidos do que a previsão médica de uns sete dias. Pouco depois, fez a menção dramática à possível ida de cadeira de rodas e até de maca. Duas formulações não motivadas que contrapõem no senso comum a cirurgia e a viagem a Nova York. A movimentação de Bolsonaro, nas últimas semanas, sugere que sua situação não tem gravidade, nem a cirurgia tem urgência. Ou poderia estar feita. O aparecimento repentino da hospitalização e sua data dão a Bolsonaro o recurso da eventual recomendação médica de não viajar. Seria uma ausência forçada, caso venha lhe parecer, se ainda não parece, que a ida à ONU é uma imprudência ou provocação. O ambiente da ONU só pode ser o mais impróprio para Bolsonaro. É natural que por lá não tenham esquecido sua afirmação de que eleito retiraria o Brasil da entidade, tratando-a como um amontoado de comunistas. E mais recentes, seus ataques ao secretário-geral António Guterres e a dirigente do Alto Comissariado de Direitos Humanos, Michel Bachelet, de muito prestígio na diplomacia e entre políticos de nível internacional. Amazônia condenada, indígenas perseguidos, liberação de armas, ataques à Noruega, Alemanha e França, integram o cardápio da recepção a Bolsonaro. Sem surpresa, se é o som de vaias. Além de poupar o Brasil de mais vergonheiras, a permanência aqui oferece a Bolsonaro um cardápio tão interessante quanto o nova-iorquino, assunto que o mobiliza, por exemplo, não é gratuito o reconhecimento das suspeições que atingem o filho Flávio, por hora requentadas, mas a volta promete. Embora não se possa afirmar que haja polícia capaz de investigar de verdade os entornos políticos e outros das milícias, a desarticulação que Bolsonaro quer fazer na Polícia Federal, facilitada pelo exangue Sérgio Moro, deve ter retorno. E hoje, senador Flávio Bolsonaro é muito vulnerável no tema milícias e milicianos, com os imagináveis desdobramentos. Aliás, não é o único na dinastia. Em todos os sentidos, o melhor para o país é que Bolsonaro dispense mesmo a cadeira de rodas, a maca e o avião. Lá fora, talvez até debitem a ausência, a cirurgia. Jânio de Freitas, que costuma ser bem informado, que não costuma, e que certamente não é adepto de teorias da conspiração, está colocando ali uma tese interessante. A cirurgia não precisa ser feita agora, tanto que ele não parece sentir alguma dor, não parece estar mal, né, para fazer uma cirurgia. Se o Brasil sempre abre a Assembleia Geral da ONU, seria muito mais lógico, muito mais sensato, primeiro ir a Nova Iorque e fazer a cirurgia depois, já que não é urgente. Por isso, eu acho que é factível o que Jânio de Freitas está dizendo. Antecipou, arrumou essa cirurgia aí, sem nenhuma gravidade, sem nenhum risco, somente para ter um atestado médico, para não ir a Nova Iorque, onde certamente seria recebido com mais do que vaias. diante de todas as ofensas que ele já fez ao mundo civilizado e autoridades mundiais do mundo civilizado também. Ele está sendo operado agora, talvez já tenha até terminado a cirurgia. O presidente do Brasil hoje é Hamilton Mourão, o que eu acho que não quer dizer absolutamente nada. O Mourão, na vice-presidência, não quer dizer absolutamente nada, não há risco nenhum e também não haveria risco nenhum se Mourão viesse a substituir Bolsonaro em caso de necessidade. Em caso de impeachment, cassação só do mandato presidencial, em caso de morte, alguma coisa. Se acontecesse alguma coisa, eu não acho que Mourão no poder colocaria em risco a democracia mais do que o Bolsonaro. Primeiro que o governo já está aparelhado pelos militares. Já tem 130 militares em cargos importantes do governo, além dos ministros. Sete ministros militares. Então, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, esse esquema militar vai continuar no governo, com ou sem Mourão. E tem o seguinte, por que Mourão daria um golpe se esse governo não é mais um governo civil, já é um governo militar? Dar golpe para quê? Golpe também precisa de um pretexto. Que pretexto que ele usaria para dar um golpe o Mourão? Que o Bolsonaro é comunista? Porque todos os golpes no Brasil tiveram como pretexto ameaça comunista. Em 1937, Getúlio mandou preparar um falso plano Corren, fake news, né? Nesse plano Corren havia a intenção do como interno, imagina, do como interno de invadir o Brasil para transformar o regime no regime comunista. Era um documento falso, mas naquele momento foi aceito como verdadeiro pela imprensa, pela população e ante o risco da invasão comunista aceitou-se o golpe de Getúlio. em 1964, mesma coisa, ameaça comunista. Dessa vez, a ameaça comunista era o presidente João Goulart, que não tinha nada de comunista. Tinha nada de comunista, mas foi usado esse pretexto. sempre a ameaça comunista. Agora, que pretexto que o Mourão teria agora? A ameaça comunista? Aonde que vai ter a ameaça comunista? Nem a União Soviética existe mais. Quem defendia a internacionalização do comunismo era Trotsky, que já morreu há muito tempo. A União Soviética acabou em 91. São 30 anos, praticamente. Não há mais nenhuma ameaça comunista. Depois tem o seguinte, um golpe de Estado leva tempo para ser preparado. Não é de um dia para o outro que se faz um golpe de Estado. O golpe de 64 começou a ser articulado em 54, 10 anos antes. o que impediu o golpe de 54 foi o suicídio do Getúlio Vargas. Então, não há nenhum risco. Quer dizer, o risco de golpe com Mourão e com Bolsonaro é o mesmo. Mas o Bolsonaro também não precisa dar um golpe. Ele está impondo o pensamento único ao país. porque a democracia não tem defesas contra o presidente autoritário. Essa é que é a realidade. A democracia brasileira não tem como se defender de um presidente autoritário. A Constituição brasileira foi escrita sobre o trauma do golpe de 64, que foi derrubado um presidente da República. Então, os constituintes trataram de proteger o presidente para não ser derrubado. Mas se esqueceram de proteger a democracia contra um presidente autoritário. e Bolsonaro se aproveita disso para impor um pensamento único ao país. E esse é o golpe que está em curso. Ministros, autoridades que não pensam exatamente como eles são expelidas, são expurgadas. E essa é a essência do regime autoritário. pensamento único. Pensamento único político de extrema direita, pensamento único de costumes, conservador, pensamento único na economia. É isso que Bolsonaro está fazendo com o Brasil. Todos os outros governos, depois da redemocratização, foram integrados por representantes de várias correntes políticas. centro-direita, direita, centro-esquerda, esquerda. Todos. Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Esse não. Esse é um governo só de extrema direita, por isso é um governo autoritário. é um governo que tenta implantar a ditadura através do estabelecimento do pensamento único, nas artes, na cultura, na escola, com a criação de escolas militares, mesma coisa que fez Hitler na Alemanha, escolas para fundar a juventude hitlerista, bolsonarista. Agora é para formar a juventude bolsonarista. Tudo isso indica que essa gente veio para ficar durante muito tempo. No presidencialismo, é necessário esperar quatro anos até que se mude o governo. e o único instrumento à disposição para a interrupção de um governo criminoso é o impeachment. E o impeachment é muito lento, é muito exaustivo. Bom dia, tudo bem? Além dos votos necessários, além da maioria necessária para... Opa! Bom dia! Bom dia! Bolsonaro conspira contra a democracia todos os dias, todas as horas, dando continuidade à conspiração comandada por Sérgio Moro e Dallagnol. Sérgio Moro e Dallagnol. Eu estou rindo de um comentário de um idiota aqui dizendo que está vendo comunista não gosta de... Só pareceu um idiota imbecil, né? primeiro porque eu não sou comunista segundo porque eu evito que crianças apareçam por causa de problemas com o juizado de menores já me advertiram que criança não pode aparecer em vídeo desacompanhada dos pais então uma criança sozinha pequena sem os pais não seria correto aparecer aqui na nossa televisão nem eu sou comunista nem tenho nada contra a criança tenho quatro filhos aliás que ele tivesse alguma coisa contra a criança ele teve quatro filhos lindos maravilhosos não seria uma pessoa que não gosta de criança bom, meus amigos é o seguinte Bolsonaro continua conspirando contra a democracia todos os dias Moro conspirou contra a democracia ajudando a derrubar Dilma impedindo que Lula fosse nomeado ministro de Dilma o que poderia ter evitado o impeachment e essa conspiração que deveria ter sido punida está arruinando a política está arruinando os programas sociais está arruinando a economia brasileira está nos encaminhando cada vez mais para um regime autoritário quero dar meus parabéns ao presidente da Câmara Rodrigo Maia e ao presidente do STF Dias Toffoli que não compareceram ao desfile do 7 de setembro ao lado de Bolsonaro ao lado de Edir Macedo e ao lado de Silvio Santos cúmplices 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 do autoritarismo cúmplices dessa marcha insensata contra a democracia brasileira parabéns a Rodrigo Maia parabéns a Dias Toffoli por não compactuarem com a marcha rumo ao obscurantismo meus amigos muito obrigado a todos por assistirem a TV Sounique eu faço sempre transmissões ao vivo para poder conversar com vocês uma vez ao dia duas vezes ao dia três vezes ao dia quando posso quando quero quando eu acho que é é a hora de falar volto a qualquer momento se houver necessidade com outras notícias com outros comentários e talvez com algumas paródias e muito obrigado a todos chegamos aos sete mil inscritos parabéns parabéns a nós já somos sete mil na TV Sounique tchau até a próxima tchau tchau